Tem uma campanha que eu quero muito jogar um dia Que eu obviamente vou jogar porque Falei, vou jogar com todos Que adiciona um senhor sapão Só que ele não fica na cadeira flutuante Ele é da facção de Skag Que é uma facção de Norska, essa aí que você tá batendo E os selvagens E ele é um mix de Norska e um mislagarto Só que ele é um sapão que usa machado E ele vai pra porrada Lindo Linguernão Tá lisoando a preservação Resistência Global 17% A tendente de hibernação É de suma importância Que o mestre Seja Mantido feio e úmido Até despertar O protetor de todas as coisas Elariel, o Radiante Com certeza Pronto para subir Elariel, o Evergreen Elariel, o Evergreen Elariel 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 Forma Selvagem de Wissam. Dano perfurante. Aumento de si mesmo aliado. Dá um buffzão. Sangue de terra. Restaura a vida. Convergência harmônica. Ataque contra corpo e defesa. Rebanho da perdição. Causa danos combatentes. Forte contra múltiplos combatentes. Dano direto de área. Rajada de vento. É muito nome de Cavaleiros Zodíacos isso. Sopro. Cara, eu vou continuar na Bola de Fogo. Feliz da vida aqui que a Bola de Fogo é sucesso. Bola de Fogo. Tinha um Digimon que falava, né? Bola de Fogo. Acho que era o Digimon mesmo que tinha. É, né? Vamos colocar mais Red Skin, então. Na verdade era Bafo de Pimenta na do body. Bafo de Pimenta! É, é verdade. Não, depois ele, quando ele digi evoluía, ele falava Bola de Fogo. Calango de Javelin. Parece ser bem interessante o Calango de Javelin em vermelho. O Red Skin. Ele ganha 2 mil de vida a mais, cara. Liderança, perde velocidade, perde ataque e corpo, perde defesa, perde 21 munições e perde força do projétil. O Projétil ganha vida pra caramba pra perder a força do projétil. Ah, mas ele ganha uns acributos aqui embaixo. É bem isso, gente. Cada dia de evolução do bichinho lá era um malucaço, velho. O bicho é um cachorrinho bonitinho, vira um anjo. Porque foda-se. Eles têm frenesia, os Calango. Todos os de Cristo Vermeiro têm frenesia. É ativável? Não, é passiva. Oh, meu Deus. Mais 10% mais 10% de ataque corpo a corpo. Ah, eu acho que eu vou ficar mais com os bichinhos à distância, que é mais da hora. Sei lá. Ah, depois foi um exército focado nesse aí. Se você quiser brincar com eles, tem um monte. Então... Patamon parece ser uma bisnaga, é o pior que parece, velho. É uma bisnaga com asas e olhos. Patamon, cara. É o que virava o anjo lá. Aham. Até hoje eu não entendo como é que aquele bichinho virava o anjo, mas... O cara virou protagonista. E pior que ele é tipo... Aham, é isso que eu ia falar. O cara vira um deus, só isso. Eu sou um deus, criatura. Rito da ferocidade. Ganha de experiência por turno para unidades. Mais 80. Nível de recruta, mais 2. Renda dos espólios. Capacidade de recrutamento, colocar mais um para toda a facção. 2020. Eu posso... Contratar mais um senhor aqui? Recrutar senhor. Posso? Legendary Lords. Aparece algum Legendary Lords para você? Dois. Quem? Luachana, Curse Witch of Bluestar. Ah, essa ignora. É bug. E a Penaltecilia. Mark of Starbuck. Não, eu fui procurar essa aí. O cara tá tentando resolver isso aí das Amazonas. Tá aparecendo como aí vai recrutar. Eu vou colocar, tá? Porque pra mim é mods. Mods everywhere. Quando você for fazer uma campanha de Amazonas, você joga recrutando-nos. Tá. Crocscore. Pomposo. Um Crocscore pomposo. Não consigo imaginar. Mestre das armas. Dano. Perceptivo. Chance de encontrar ele. Tem uma de mais 15. Linha de visão em campanha. Legal esse chefe calango, hein? Sauri. Northman, come. Eu vou pegar o chefe calango. Com linha de visão melhor. Não, nem precisa falar, né? E obviamente o que eu vou fazer é ele ficar recrutando muitos... Lady da Fênix Corte. Esse daqui ele tem Spear. Show de tá. Vamos recrutar dois desse. Ixi, três turnos porque ele tá dentro da... Do mesmo lugar aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Vai ficar recrutando um bom tempo, né? Dois turnos. Dá pra gente colocar... Tão bonitinho o chapéuzinho dele. Dois desse. O pano de calango é horrível. Aqui eu vou recrutar. Só perder grana, velho. Que bom, barrox. Se você quiser fazer um exército barato, você pode usar esses panos de calango aí e fazer a estratégia do camaleão. Se você quiser só não conseguir depois de perder metade da vida. Uhum. Não temos pessoas baratas aqui. Tchau, tchau. Todos aqui tem seu valor. Grabo. A gente não trata os nossos como o Elf tratam seus. A Elf é toda babaca, né? Uhum. Queen of Avalon. Ridiculous. Priestess of Isha. Eu servei o rei da Fênix. Protector do Elf 1. Moving. Moving. From view. Lady of the Fênix. Nossa, cara. Essa mulher falando é muito... O cara falando é até o final do cara. Nossa, mas ela é muito... Deixa a minha loira dar o donto em paz, velho. Certeza que ela tem um canovo branco, cara. Então, certeza absoluta que ela tem. Eu queria saber como é que ela deixa esse cabelo dela desse jeito na régua aí, ó. Magia. 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 É verdade. Uma luz põe em mim. Aconteceu o turno inteiro. Alvaro-me! É esse rito de... do despertar, disponibiliza um nago sacerdote slum para o recrutamento. Aí eu fui querer ver o que ele fazia e me empolguei, desculpa, perdô. Imagina o cara... Pior que eu apertei um enter só, velho. Não foi um enter só. Cadê nossas missões, hein, rapaz? Ah, é verdade, cara. Deixa eu ver se eu tenho alguma missãozinha. Visões ancestrais. A minha missão é destruir a facção. Ok. Mas eu posso viajar e simples assim? Sim. Mas eu acho que já tá na região, acho que já vai te jogar no meu lugar. Eu vou clicar pra ver o que que faz. Vai lá. Viajar. Deu um passe aí pro lado. Ah, ganhei espaço já, topzera. Nice, agora eu acho que eu alcanço numa... numa ida só. Aparentemente, sim. Eu consigo recrutar ainda? Uhum. Consigo. Vou recrutar um... Tchau, 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 tchau. Tá precisando de um anti-grande aqui, na real. Oh, puxa uma corda comercial comigo aí. Acho que não tem ainda, né? Não sei. Já vejo. Deixa eu fazer isso daqui. Isso daqui. E? Isso daqui. Diplomacia. Cadê você? É só ver o que tem um coraçãozinho. Isso. Nossa, até pra falar essa manhã. Uhum. Tá. Todos são bem-vindos à minha corte. Yes. Deixa eu ver aqui. Sempre bem-vindos à minha corte. O que você quer de novo, bicho? Não. Foi sem querer. Apertei ENTER aqui de novo. Vamos ver se eu consigo fazer acordo com mais alguém aqui, ó. Quem que não... Quem que vai ser teu inimigo aí? Daqui no meio, só o laranja que eu tô atacando. Pretendo, pelo menos. O resto... Tiranotico... Ticcracia... Todo mundo pretendo passar por confederação, velho. Mas provavelmente algum deles começar a se matar aqui, eu vou ter que intervir. Mas aí difícil de dizer quem ainda. Vou tentar fazer acordo comercial com alguém aqui, ó. Tento com o Tyrion. Muito bem. Mestre de magia. Trabalhado pelo poder branco. Não gosto do Tyrion. Mas ele faz acordo comercial. Então eu comecei a gostar dele. Os elfos nobres têm tendência a aceitar acordo comercial. Porque quando você aceita, eles ganham a visão de todas as suas cidades. Ele faz o quê? Você ganha a visão de todas as cidades do cara que fez acordo. Ah, e eu ganho dinheiro. Pra mim não faz... Não tem nenhum problema eles terem visão. Né? Né. O único que não aceita é Tyrannok. O Tyrannok tende a meter o louco aqui. Eu adoraria que ela vai ter esse louco porque ela tem ouro. E eu adoro ouro. Olha, eu fiz bastante acordo comercial. Eu acho que eu vou ficar rica. Eu só rica. Poderia oferecer uma serenidade? Mas eu sou mais perfeito. — Eu tá ótimo. Estava ganhando 600, eu tô ganhando 999. O que é o contrário, claramente... O envolto é me. Me servem os deuses. Mestre da Força não morrendo. Para lhe dar esse ralmo. Ordem, cairando lentamente. No caminho. Se quiser. Um Surian nos guia. Atenção! Ahud! Atenção! Ataca! Escute a Hora da Aesha! Atenção! Atenção! Glória! Eu vou atacar pela direita! Quantos fantareiros eu te dei? Hããã... Um fantareiro, uma... Dois monstros e a mulher das frechas. Eu dei duas, né? Um patrulheiro e um adrid! Isso! Patrulheiro, um gred, um monstrão, um arbolo... Você pode tacar no muro que você quiser, hein? Eu não vou... Eu não pretendo atacar no muro não cara, quer dizer, vamos ver o que eles vão colocar aqui pra defender na real né É bom ficar perto pra conseguir te achar o que tá mais de suporte se precisar Você viu meus servos, que bonitinho? Não vi Onde estão esses veados? Aqui perto do portão Aqui ó Ah, sim Pior que eles são bonitos mesmo, hein? Eles tem uns... Dois chifres na frente, que deve machucar Tomara Olha lá um suporte que você tem lá Daqui a pouco chega Nossa, porque aqui não tem nada A maior dobro, fazendo o meu caminho A maior dobro, fazendo o meu caminho A maior dobro, fazendo o meu caminho Bible hunted Daqui a pouco vem o unicórnio e pega asus Eu posso executar E fio O cara E fio Eu? Já! complicado Eu acho que o cara aqui tá Vai ser Alright 4 Celta É que eu lembro que isso aqui dava resistência a táxi da distância? Ou eu tô confundindo esse kill? Eu escuto de espinhas. Pior que eu não vou saber, cara, porque eu não sou tão viciado no jogo não. Acho que ele dera uma nerfada. Vou mandar usar o arbóreo e destruir a torre. A muralha. Porra, o portão, cara. Difícil. As vezes dá uns minutos de besteira aqui que dá uma bugada. Acho que tem mais essas quebradas do seu lado, é mesmo que aqui tem um monte de arquivo. Acho que tô meio ocupado, agora dá pra avançar. Subam, briades! Para o rei! Minha poder é sua! Alguém! Para o rei! Esses caras aqui ainda vivem uns National Geographic! Então, eu vou fazer um buff desse cara aqui. Super lança! Super lança! Super lança! Chefe de Marte na caixão! Sem caras! Super lança! Meu Deus! Meu Deus! believedo! O que é que vai ser feito? Oito unidades só. Oito unidades só. Spearman, rapidamente agora! Assur, em frente! Nós vamos abençoar! É sério? Ou vocês mataram tudo? Não, ele tinha... Bom... National Geographic invadindo pelo portão. Eu vou voltar hoje! Cara, deve ter demais uma investida desse bicho. Não é mais um grande servo. Na verdade, deve ter demais qualquer tipo de investida. Tá bom. Mas um servo deve ser mais um servo, não um alce, né? Acho que é alce, né? Elk. Elk? Porque servo é deer. Elk é alce. É, é por aí. Então, um alce deve ser sinistro. Agora um servo deve ser mais um cavalo. Queria ver o tamanho, velho. É isso que ela disse. O que a Lariely falou? Isso. Boa. A Skaven Morto-Vivo é sempre assim a campanha. A Skaven Morto-Vivo é sempre assim a campanha. O Skaven Morto-Vivo te odeia toda hora. O Skaven Morto-Vivo te odeia toda hora. O Skaven Morto-Vivo é restaurado. Os 20 espaços. E... Vamos colocar aqui, proteção de Envermar-Vivo. Valeu, pensador. Estava precisando mesmo me tratar. E eu posso oferecer assistência? O que você busca do Assur, traveler? Você pode se aproximar. Caraca! Boa, ele deve pensar nessa moeda aí, a rainha não usa nem salto. Espera aqui. Ela quebra padrões velho. Santuário de Cain. Ok, mais uma cor comercial pra conta. Certamente não. Minha vida, por Taur. Por que o otário odeia tanto os elfos nobres? Eu não entendo isso. O cara protege os orques dos orques e odeia os elfos. Faz nem sentido, velho. Aquela carinha. Três. Faz sentido mesmo, né? Puma não é tão grande. Acabei sonrado talvez, mas a altura nem fudei nada. Cara, eu não achei a altura deles. Enquanto o Harry faz o turnê, eu vou procurar. Altura, puma, de novo. Eu tinha fechado. Onça parda, 60, 90 centímetros. Impacto na agressão, aceito. Um cavalo, uma altura no cavalo. Cara, que cavalo é grande, velho. Um metro e meio, vai no máximo. Cavalo árabe, um vírgula quatro e um vírgula seis. Ralo novereano, um vírgula seis e um vírgula sete. É, eu ia falar que um cavalo tem mais ou menos um metro e oitenta. Um metro e oitenta. Eu já fiquei perto de um e eu sou pequeno? E era maior que você, provavelmente. É, então. Então... Cavalo é grande, velho. Cavalo. kantor. Oxe. Tiotto. Beleza, tem presença militar aqui do ladinho. Venha, presença militar. Cata ouro. Meu amigo. Veja, guau! com ele aqui, então se ele for, isso, que vai pra cidade, aham, ela de 1,70 a 1,90, ah, o Ligre eu já vi já, o Ligre é gigante, mas obviamente é uma aberração, não é mesmo, o que que é uma aberração? O Ligre, cruzamento de tigre com leão, deve ser enorme, o que isso daqui, gênese abençoada, nossa, verdade, existe isso, é, mas é os gatinhos que estão batendo na perna dos cavalos, então acho que está do tamanho, 1,5m? Maelgar, catauro, caraca, eu nem consegui ler a parada, o que que eu escolhi aqui, população satisfeita, foda-se, vai, aperta enter aí, pô, eu cliquei porque está chegando a minha vez, tipo, deu uma ultitada na tela, na tela. Opa, por foda-se. Ó, essa vai ser a minha maior vigarice agora, hein. Opa, por foda-se. Ó, atenção, atenção. Ó, ó o Bates, daí se chama Bate. Hehehe, boy. Melhor a Power Talk também, guarda-se a melhor. Isso daqui é muito Bate do Bate, cara. Acho que todo mundo que joga Total War faz isso, né. Top ideias táticas da humanidade que funciona. Top ideias táticas da humanidade que funciona. Com a 하나 a beação e o anão muito baixo. Esse é o anterior do Anão perco, não tem menos queaa. Tem muita gente que diz que é o mais alto e tem um metro e oitenta, mano. Sim, querendo te ofender, mas... zona olha tem mais fermento de Homem, tem menos queaa. Bate, cara, eu já quero saber qurapas coisas. Eu sou o brilhante da deusa, a escolhida de Ishii, cara, muita responsabilidade, não tem como não. Eu quero ver se esse cara já jogou aqui, acho que não, né? Opa! E aí, véi, beleza! Ah, não, que deu certo. Você caiu na pegadinha! Nossa, véi. Você vai batalhar? Óbvio, véi. Que boscada legal, véi. Nossa, tem bastante... Nossa, muita cropa, hein? Quer dizer que eu tenho 1,65 com a barba que vem no peito e tenho 20 anos, porra, parabéns. De jeito nenhum, cara. Nossa, cara, com certeza aqui, ó. Tava pra jogar as bolas por aqui, ó. Esquece as bolas. É outro jogo, é outro jogo. Pode pegar o lado de lá. Sim, senhor. Agora eu tenho os servos. Deixa eu só ver em quem que eu vou mandar cada cara aqui. Cara, o servo é ruim contra todo mundo. Cara, o servo é ruim contra todo mundo. Não, manda eles nos cristais negros lá. Os cristais negros, então, aham. Aconselhado! Nós vamos fazer o bem! Pronto! Pronto! Estou pronto! Estou pronto! Aqui. Aqui. Corsalhos e arca-negros são os mais fortes, né? Sim. Quando estiver pronto, eu ia falar. Pronto! Avante, Bambi! Olha os Bambi indo! Nossa, os Bambi tomaram um Flash Link! Realmente eles não são boas, eles são baratinhos. Sergião, é um perranteiro. Espera aqui. Alvarez, vá para fora. São dois xixi. Tem que perseguir, porque esse cara provavelmente veio... ... atingir mal pra... ... conseguir atacar. Os caras que se viram a fugir ali aos orçários? Vai com a tua cavalaria que eu pego esses caras que estão junto aqui. ... eu tento pegar essas forças. Porra, fugiu todo mundo ali. Vamos olhar os gatinhos para lá para o outro lado. Ah, a mulher quando ela anda, ela fala sanduíche. Por Alariel! Sanduíche! Aham. Nós vamos obedecer... ... pelo rei! Move! ... 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 Olha isso, se falar isso não é bizarro, o que o mano faz? Ligre, mas já vi já, velho Esse Ligre aí Queria fermentar de três na Lúcia, querendo caçar o Skrook Vamos ver, né, velho, o que que vem aí? O primeiro foco desse cara é lançar o do 40k lá, velho Nem tem plano de fermentar de três Cinco dá pra deixar, né? Acho que uns quatro, pelo menos Tá com quatro ali Vou tentar matar o senhor Mata o senhor ou deixa o ferido? Mata, né? Setecentos de vida, o senhor deles Tá bom já Tira ali de perto do teu também Sucesso Sucesso Verdade Sucesso Sucesso Hoje não Quero ver se o meu aqui vai dar certo, meu Minha super emboscada Será? Mas acho que já passou o turno deles, né? Ah não, vai ser agora Olho no lance Não Criaram uma porrada de exército Aqui eu não ataco mais, cara Se eu me descansar Tecnologia pesquisada Sequência da objetividade Tem quantos diversos Calangos São treinados para o combate E aprendem a usar a agilidade natural deles Para prejudicar o inimigo 10% para as unidades de calango Calango camaleão Camaleão perseguidor E calango da crista vermelha Pega o outro em marcha lá que dá bom, velho. Sacando com os dois. Aquele outro lá tem cinco unidades só. Pô, mas das cinco unidades, três são camaleão. Três tá de aberto. O Guil preciso construir aqui bairros calangos. E aí, João, boa noite. João. Quando ele atacar, quando termina o X-1-2... Cara, relaxa. X-2 não vai ser zerado nunca, velho. Ainda mais com o Long War of the Chosen. Nunca será zerado. Vocês nunca vão ver o final do Long War of the Chosen. É igual ao do jogo também, mas enfim. Zang. Eu confio, você confia? Sim. Só atacar qual que você acha e trazer o outro, velho. Só atacar qual que você acha e trazer o outro, velho. Eu confio que vai dar cagada esse negócio aqui. Vai morrer gente, Capitão. Que bom que você só tem camaleão então, não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Gente, só do lado deles. Trolls. Mixe, rapaz do céu. Agora você tá com medo. Cara, confia. Deixa todas essas fantarias escondidas e vamos brincar de... Tô lendo agora o que o Matheus falou ali. Cara, minhas piadas são boas, velho. Confia. Deixar todo mundo... Eu não sei o que que eu vou fazer aqui da minha vida, Zang Chao. Vamos puxar todo mundo pra trás. Não tem ninguém escondido não, cara. Não, é só deixa a infantaria aí e os camaleões a gente vai pra cima mesmo. Fica caetando eles. Até os calangos vão pra cima? Sim. Todos os projetos que você tiver. Aí quando eles estiverem machucados a gente manda infantaria, senão eles vão ser cercados lá. Sim. Pode deixar o Croglodon também que por ali dá bastante tempo. Eu vou levar o Croglodon. O bichão. Vou levar tudo isso que tá na frente aqui, ó. Isso. É... E passa aí, galera. Eu vou passar o... O exército inteiro que vai vir. Não quer que eu pegue esses caras que não atiram em movimento aí? Os bandos de calangos? Pode ser. Vou te passar esses caras que... Então tem um bom aí até. É. Dá uma espalhada nos seus camaleões que se você ficar tudo de um lado só eles vão te percer que é fácil. Sim. Não. Não, não. Não, não. É a morte para tecnologia para os elves. Tipo, decreto. Se tu precisar reconquisa da coroa dos refénios, é menos se em relação com todos os anãos. Ah. Legal a ideia. Quer que eu passe o outro exército inteiro? Pode passar. Estão vindo ainda. Bola de fogo Não vale nada Música Não vale nada Coisa de bola De novo Música 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 Eu acho que tem um camalhão que você não passou lá, que tá lá atrás. É verdade. Sai daí agora vocês... Ó, tem um cara teu ali que vai ser cercado, lá em cima. Tirando ele. Tirando também... Tá focado em um cachorro do plano. Tem que esperar aparecer uma coisa pra ele atacar que... Acabou a munição dele. Pegaram meus bichos lá em cima, como eu vi. Tem uns bichos aqui brigando. Tem uns bichos aqui brigando. Isso aqui nem viu de escaramusta em. Tô, escaramusta. Tem que lutar ali. Ah essa galera dá pra cercar. O Bombardier está tudo atrás. Caralho! O que? Só vai! Caralho! Não! Vai, vai... Vá, vai... Vá, vai... Parece que você está malhando à direita ali... Que provavelmente morreram... Não? Estou de boa... Vá... Começa a todos! Vá... Ficou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que que é esse sangue frio, cara? Reativação do sangue frio. É um negócio pra você tirar surto psicológico dos seus moncelagens. Ah, verdade. Tá lembro o que que é o surto? Aham, lembro. Tommy Falle, né? Tipo, aquele cara que não acredita no maluco mesmo. Mas vocês nem tem esse problema ainda. Ah, vamos colocar esse rebanho da perdição aqui pra ser interessante. Decreto disponível. Agora aqui tem essas paradas do decreto que eu lembro, né? Crescimento. Eu preciso de muito crescimento nesse lugar. Ordem pública e crescimento. Taxa de pesquisa e eventos do poder magia. Alinhamento da ordem. Nope. Alinhamento da guerra. Força da arma para os exércitos locais? Não. Vamos pegar realmente alinhamento do artesanato. Renda gerada por construções 4%, crescimento mais 20, ordem pública mais 2. Eu posso criar aqui um novo negocinho? Tem alguma região melhor pra eu criar esse nosso santuário? Não. As construções tendem a ser a mesma coisa. Aí depois você pode, acho que, teleportar pra onde você construiu as paradas. Eu posso criar um na tua capital se eu quiser, né? Acho que pode. Mas será que é interessante? Deixa eu pensar. Ele me dá um monte de bônus na área, né? É, provavelmente quando você ler bônus de munição, bastados, alguma coisa do tipo. Quando você for lutar lá. Então, ó. Eu coloquei um aqui que ele me dá 25% de chance de uma patrulha do santuário emboscar exércitos inimigos na região local. É, esse negócio é bom. Eu usei muito isso. E tem um outro aqui que dá visibilidade a todas as regiões adjacentes. Tem um monte de coisa, na verdade, né? Mas em algum lugar que você tá pensando em atacar depois, sei lá. Eu tô tentando... Eu acho que eu vou acabar indo pra esse cara aqui, né? Ou nesses caras da direita aqui também, ó. Que acham que eles não gostam muito de você, né? Ninguém gosta de mim, cara. Que isso, cara? Não, esses caras... É, esses caras não gostam muito de mim, não. E eles têm um exército aqui em cima. O Palácio da Ruína. Essa aqui do Pilar Negra é minha facção Nemesis. Pra esquerda ali, né? Uhum. De Harganeth. A Moira. Eu vou criar na direita aqui, no Palácio dos Príncipes. É melhor que senão você vai ser sanduichado depois, né? Pra ser um ato você garante. Sim. É de boa pra você colonizar ali? O que que eu posso colocar ali? Oi? É de boa pra você colonizar ali, o clima deles? Sim. Ah, é tão suave. Eu vou colocar esse negócio das emboscadas, que eu acho que é bem legal. É muito útil isso aí, velho. Emboscada e... É bizarro porque o que acontece quando você vê com eles aí... Tipo, assim, tem duas províncias vizinhas... E você tem que sair nas duas províncias, às vezes o cara é emboscado em uma... Aí, sei lá, ele sobrevive. Aí ele vai pra outra, ele é emboscado na outra, aí ele morre. Aí, é sacanagem. É muito roubado isso. Tem uns negócios aqui também que me dão... A força da arma, investir de ataque corpo a corpo pras áreas, pras unidades. Ou a força do projéteis, mas sim, pra todo mundo da região. Eu já vou criar aqui como eu vou atacar pra direita, né? Interessante isso, cara. Bem legal essa mecânica do carinha. Desses bichinhos aqui. Mas gasta mais grana pra fazer isso, né? Com certeza. Essas missões aí dão bastante dinheiro quando você faz elas. Sim. Eu vou transportar aqui. Já que o Oxalty vai ter que ficar parado um tempo... Vamos colocar este exército aqui, uns soldados pra cá. Os soldados melhores pra cá. E recrutar com ele. Vamos recrutar mais... Eu soltei aqui... Eu quero esses caras de shield. E eu quero muito... Nossa, calma aí. Eu vou passar esses calanguinhos, esses bando de calang que não são muito bons, né? Eu vou recrutar com o Oxalty agora porque ele tem... Ele vai ter que ficar parado em uns dois turnos aqui de qualquer forma. Então vamos recrutar... Vou ficar dois turnos parado aqui, recrutando isso e vou pegar o recrutamento global também. Vou gastar grana pra caramba pra recrutar global. Nossa, como é caro, velho, recrutar global. Ah, é. Senão fica fácil, né? Dois turnos ali, dois turnos aqui. Até a manutenção dos bichos aumenta? Não, a manutenção não. Eu acho que o Oxalty reduz a manutenção dos calanguinhos. A manutenção dos calanguinhos é pro exército dele ou pro... Para todos. Bom, eu vou mandar de qualquer forma, que daí qualquer coisa eu cancelo no próximo. Se eu ficar sem grana. Deixa eu ver se eu tenho uma construção pra upar. Não. Não tem construção pro par, vamos recrutar, né? Pronto, dois turnos, eu tô... Daí eu tô com quase o bagulho cheio. É, mas o Homiesfera nem é ameaça aí pra assistir a campanha. Infelizmente, eles não sabem usar a mecânica deles, a máquina. Sejam o Tauroco que eu tava vindo aí caçar o Heori já. Por quê? Ele é o seu némesis da campanha. Hmm... Jungle Fighter, alcance o movimento em campanha mais 6 para o exército. Parece interessante esse cara, hein? Ataque corpo a corpo mais 6 durante batalhas na floresta. Estrategia se tal com esse movimento em campanha mais 5. Ah! Isso aqui dá mais 6? É. Eu tenho até um cara pra colocar no exército do Oxiótico também. Se bem que o Oxiótico já tem, né? Vou colocar no outro exército também. Porque, senão, vai ficar tudo... Uma coisa que eu tenho muito problema nesse jogo aqui, Zang, é colocar, tipo, deixar um exército super forte, e os outros tudo fraquinhos, sabe? Uhum. Não sei se você tem o costume de fazer isso também Não, o meu costume de fazer exército é fazer tematizado Eu faço um exército muito forte Aí os outros são muito fracos Com essa benção de Isha aqui Que vai diminuir a chance de erro Aumentar a reserva de poder Minha ama Vamos colocar você com o corcel de armadura agora Lindo, maravilhoso Mistress of the Undying Forest Eu serve o Fenix King Garrisoning E Ilario Vou finalizar esse cara aqui Pode eu não telefonemos aqui rapidão Tá Nós lutamos pelo maior bom A escuridão está mantendo em bairro Está indo É um monte de dragão Elario Agora Thor de Ganyl Agora Thor de Ganyl Para a batal Prazer Isha Ordem, as regras estão aqui Falta Tarisman de Loek Aumento, ataque para o corpo Dando de arma Eu estou usando da o que? Bola de fogo Hum, acho que vou deixar isso aqui para o outro general Se bem que a bola de fogo... Não, bola de fogo dessa noite O que é isso aqui? Tormento do mundo mortal Eu sou influenciado Eu sou influenciado pela corrupção do caos da minha facção Se ficar muito alto eu me fodo muito Tá, eu vou colocar aqui agora Evasão Para liberar depois os magias mais Sinistras Vamos colocar Reposição Bem-vindo Você se chamou? Lady of all four Agora falta pegar o santuário de Ganyl Tudo nosso Melhor validar a Gaia aqui Ainda para colocar a guarnição depois Embora minha ordem pública está mais 16 daqui agora Então está tranquilo Mais 16 está nice, hein? É um bônus aqui na província Dando 3 de ordem pública nas 3 cidades Mais 9 só disso Hummm Tiranoque Está rebelde ainda? Se não a gente vai se tretar aqui, velho Você está com acordo com o Tyrion Está em guerra com o Mundo de Elfo Vamos ver se começa a negar onde A gente vai acabar tretando, velho Não, crete Não é opção, velho Caledor também me odeia Ivreze Tiranoque, Caledor e Ivreze Pronto, isso aqui a gente vai ter que matar aqui Um cara com duas unidades Não vai fazer nada Um cara com duas unidades Não vai fazer nada Um cara com duas unidades Depois eu vou voltar você Preciso pegar uns pegos pra mim depois ali Depois eu vou voltar você Não tem nem influência pra usar a cor direito, velho Vai melhorar a relação em nada isso aqui Preciso guardar ela pra recrutar um senhor melhor depois Você recruta de acordo com a influência? É, os elfos nobres eles tem essa parada da influência Que quando você recruta um senhor de exército sem gastar influência Os atributos deles sempre vai ser alguma coisa negativa Força da arma, velocidade, defesa, enfim E aí se você pegar com 15 de influência ele vem com alguns desses atributos positivos O cara pedindo paz E se você pegar 60 vem uns atributos sinistros Tipo de reduzir uma atenção muito alta Entendi Aí você também pode gastar pra melhorar suas relações contra a facção Ou piorar a relação de duas facções Mas é que ela é a rainha e quem é o rei? Acho que é o Fino Bar pelo que falaram na campanha do Belenar Busca emitida Vença a seguinte batalha com o exército de Oxhotel Azarabatana Dourada de Piftoy Ah, agora que eu vou conseguir pegar Forças inimigas Scrolls norscanos de gelo Gigante norscano, salteador montado Arsic E Halvitz Narsson E Halvitz Narsson Car sangretalho Não vou agora porque eu não Eu tô recrutando e fazendo um monte de coisa Vocês voltem pra cidade congelada Que a gente vai atacar o palácio da ruína Em breve Visões dos Ancestrais Na corte? Nossa, cara, eu tenho bastante coisa Eu tenho muita coisa pra fazer aqui Muita coisa pra fazer nas Visões Ancestrais É, bicho Esquecem Se não fizer tem penalidade depois É, eu vou esperar um tempo aqui na real Não consigo recrutar aqui porque eu tô correndo Mas eu vou conseguir atacar os caras de cima ali agora Ahn Não tenho dinheiros Muitas coisas pra fazer E esse foi o meu turno Top Ah, esqueci de colocar o cara na Não Um exército maluco Oh no Foi todo mundo Agora só vai o lagartinho no meio do mapa Tipo, galera Me espera aí, cara Qual que é a tua? Muito doido o olho do camaleão O olho do camaleão? O camaleão fica com o olho fazendo bizarras Ah, sim, um pra cada canto, né Tá muito doido isso Uma Ama Ama, ama, ama Vamos colocar pra você É sem ataques a distância, melhor Tá Alerio Você viu que tem um Um scavenzinho aqui, né Sim, ele tá perdido aqui no vortz Tá perdido nada, ele tá querendo comida É isso que ele tá querendo Ele começa aqui, ó, no mapa Cadê a caneta? É com essa aqui, ó Pegaram a cidade dele, ele tá perdido agora Putz, que sacanagem Esses elfos em... Ah, não Vamos Esses elfos... Ah, não Esses elfos vão aprontar altas confusões Hoje A tarde Vem Ana 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 A princesa guerreira Quanto que eu preciso pra conseguir a guardição depois? 2300 Guardição dos elfos é meio bosta, né Cinco arqueiros, beleza Se vier o cara milita ou não morre Ah, mas cinco arqueiros Dá um... Um trabalho, hein, cara Mas monta é um equilíbrio, né É uma torre de cerco que você não consegue acertar ninguém Já que elas são empurradas com... A força do pensamento Aham Na verdade Na verdade não é a força do pensamento, é mágica É Magia, na verdade Porque mágica não é mágica Mágica e magia são muito diferentes Uma cidade Uma cidade É só uma questão de fazer uma relação boa aí A gente pode confederar Se o que você procura é para o maior bem Minha arqueira é sua Tira do que a fazenda Pagando agressão ainda Mágica apográfica Quem que ainda tá invadindo o vórtice aqui? Tá pitando... Ah, os orques Como assim, tá pitando? É porque eu tenho um negócio aqui em cima Deixa eu ver na minha tela aí Que é o defensor de Uldwan Aí eu tenho que deixar todo o vórtice com o controle dos elfos nobres Senão eu tenho penalidade Ah, entendi Com isso aqui eu consigo ver se tem alguma facção aqui Ainda tem uns elfos aqui Os elfos nobres Eu vi que tem duas cidades de orques aqui em baixo Que tá pitando que... Não é... Elfo, né? Eu tenho que resolver isso Entendi Basicamente é minha missão, hein Tá pitando, parece que é um... Um radarzinho, um alarmezinho de casa, né? A moeira é... A moeira é... A moeira é... Harganeth Ela tá do seu lado, né? Puta, eu tô indo pro lado direito Eu não vou te chamar não Deixa eu lidar primeiro com os caras da direita ali Que daí eu vou pra esquerda Fico zanzando no mapa, indo pra direita e esquerda Top Se bem que, talvez, com um exército inteiro eu consiga lidar com eles O que que é esse negócio aqui? A zarabatana dourada Ah, é aqui que eu tenho que ver com... Oxótil Matadores Natos A última gênese de Guerreiro Sauros mostra-se mais beligeramente que qualquer outra que você já viu nos tempos recentes É necessário ter ferocidade e determinação na hora de combater o inimigo, mas as tropas também precisam pensar no objetivo final do grande plano, antes de se sacrificarem à toa. Você aceitará essa natureza brutal e ordenará que sejam submetidos a um treinamento mais equilibrado. A gente pode perder a defesa e ganhar ataque corpo a corpo, ou ganhar a defesa corpo a corpo a todos os exércitos e perder ataque corpo a corpo durante oito turnos. Como eu tenho a maioria à distância, né, vamos ganhar defesa e perder ataque corpo a corpo, certo? Acho que é o mais óbvio, né? Como eu posso ganhar defesa e perder ataque corpo a corpo, ou ganhar ataque e perder defesa corpo a corpo, se bem que... Isso é projeto, então não tem muito sentido ter ataque corpo a corpo. É, mas a defesa também é defesa do corpo a corpo, eu acho que faz mais sentido, né? A melhor defesa é o ataque também, então. Tá, vamos ser precavidos. Resumo da ópera, né? Vamos chamar esse cara aqui. Almanar a mobilidade. Putz, eu preciso de mais um turno pra atacar, sério mesmo, cara? Como é que tá a defesa dessas ruínas aqui? O palácio da ruína. Mas tá em marcha também, marcha não ataca. Sim, sim. É, eu não consigo alcançar lá. Vamos ver aqui, no próximo eu acho que eu alcanço. Talvez. Beleza, não fiz nada de novo. Ali, eu acho que a moeira vai acabar atacando alguém em você, só fica atento aí. A esquerda aqui, né, o pilar negro, se disso. Ela te odeia bastante também. Todos, meu Deus. A versão é menos 40. A minha é menos 60. Eu acho que eu vou tentar fazer essa batalha do Zaruatana, hein? Eu acho que eu não entro com esse exército. Deixa eu pensar. Zang falando isso, ela joga de China e Rússia no Age. Zang nem gosta de um muro. Pô, cara, mas é que é legal fazer muro no Age, velho. Fala aí, eu jogo o Age pra minha cidade ficar bonitinha. Não é pra ficar funcional, ela tem que ficar bonitinha. Zang, você confia? Eu acho que sim, velho. Confia mesmo. Não, vou, o jogo não confirmou. O que você fez? Nada ainda. Eu vou tentar pegar o Zaruatana, mas... Rapaz. Pô, parece que você exerce com 20, pelo menos. Sem pressa. Oh, não. Vou colocar o Q, então, pra não tacar o cara aí. Eu tiraria esses caras de Javelin, que está vermelho aí, que é só uma versão um pouco melhor do que ela, que já é ruim. Porque eles também não atirem em movimento. Sim. Que eu acabei de fazer eles, entendi. Então, esse bando de cara... É porque você tem que pegar essa galera que atire em movimento, aquele símbolo do arquinho com a setinha embaixo. Aham. É bem melhor. Esses caras que ficam travados correndo 24 horas das infantarias, não tá muita coisa. Então, vou fazer mais dois deles daqui, que é o que tem pra hoje, mas eu não tenho dinheiros. Lembra do que eu falei que faltava dinheiro? Por mim, você tinha que ter deixado 20 caramba com a malhão, velho. Sério mesmo? É totalmente viável, velho. Só se eu mandar os caras embora, velho. Mas agora eu já ganhei a mão dos seus exércitos. É. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Quem você pegaria de Warhammer sem ser a Bruxa Troll? Caraca, mas precisa de alguém além da Bruxa Troll? Não conseguiu fazer aqui, deixa eu ver aqui em mais. Faz acordo comercial comigo. O legal da live do Zen que tem várias variantes de tipos de player de age, assim. Hmino do Rush, eu do cara dos muros. Matheus, o cara do late game. E o Nicolas, o cara dos aldeões parados, perdido. Aldeão parado, perdido. Esse é o melhor. Ele ganhou o jogo sozinho. Pronto. Não fiz nada, na real. Influência ganha. Obrigado. Isso vai ser feito. Salve. O tempo está agora. Eu não vou. Estarei as peças. E ele está com a espada? Não. Paia? Hum, não vou. Tá, mas se não perder o tempo. Ele deveria ficar com a espada, né? Se ele está ali. Ele tem que fazer o altar nível 2 para pegar a espada. 15 turnos. Para fazer o altar nível 2. A gente está no turno 8, não deu nem tempo. Nunca pediram. Só testei o que ele lançou, só. Passar essa galera aqui. Esse daqui, esse daqui. Nossa senhora está no cavalo agora aí, tá? Ah, não. Ela não consegue mais subir nas muralhas. Ela está mais rápida agora. Olha que cavalo bonitinho dela. Pô, na hora que eu botei a câmera dela, ela sumiu. Hum, não joguei ela para além. É, de fato, o cavalo dela é bem bonitinho. Mas ela virou uma arqueira. Pronto. Eu vou atacar por aqui, né? Obviamente, por hora de Deus. Pode ser. Cuidado com as elfas bruxas que tem na guarda só. Pronto. Sim, senhor. Porra, está pegando aqui, velho. Porra, está pegando aqui, velho. E aí, Torrão, boa noite. Oi? Não, eu estou dando boa noite aqui para o cara. Ah, não. Estou falando com a... Com a muñeca aqui. Não em prosa, velho. Porra. Do nada, né? O cara é mega protetor, tá ligado? Aham. Está criando foco na ela aqui, velho. Fica a tua. Eu tenho uma bruxa aqui. Tem? Tem três agora só? Tem não, pô. Cursaram. Ah, está com a herói. Bruxa da morte. Tem duas unidades também. Tem duas unidades também. Vamos, Alerio. É o Rath! Estou levando para a escala. Estou levando para a escala. Uma unidade com o Styles. Entendido. Olha. Faz um like ao limite. E eu quero se tratá-lo. Excitar Máteo. Vamos. 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 Vocês não botaram esse cara ali, meninos? Loucura de quem? Quem tem isso? É uma... Muita flecha aqui em cima. Muita flecha aqui em cima. Ah, que loucura de quem? Muita flecha em cima. Muita flecha! Muita flecha! Muita flecha! Muita flecha em cima! 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 Muitas pegas vão me me larguar! Entendido, batalha! Tem mais uma bruxa lá ainda. Ah não, Cavaleiros dos projetos. São os galas sombrios lá esquerdo. Eu tô limpando a muralha ainda. Tô limpando a muralha ainda. Falando em cima! Alariel, o Everqueen Guidado pela luz, Isha guiou-me Restorando a ordem Lóial, ordens recebem Aquele que o Z of Nob tivesse mais variação disso Eu acho que o Gen X aparece Lóial, o Everqueen O Everqueen Lóial, o Everqueen Lóial, o Everqueen Lóial, o Everqueen Lóial, o Everqueen Atenção, a ordem de defesa Prontos 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 Como você disse Atenção Atenção O Asurian nos guia Oh, não